Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, vocês estão ligados já, né? Control Shot, o melhor acessório para o seu controle. Galera que joga de controlão aí, ó. Link na descrição e no comentário fixado. Eu achei que tinha sido os caras. Ô, ressar aqui, ressar aqui. Em cima do prédio, Legacy, atrás da gente. Derrubei. Eu vou passar o self. Ele tá aqui atrás do... Pulou, já era. Nossa, parece que eu tô bom. Derrubei um. Tem mais um aqui, ó. Cadê? Tá morto. Bora, bora, bora. Caralho, não tem visão. Já era, já era. Ô, Legacy, Legacy, vem aqui. Testa essa cara aqui. Calma, calma, calma aí, calma aí. Nossa senhora! Puta que pariu, Legacy! Caralho! Tem mais? Tem mais um. Você deu uma bala na boca do cara em movimento. Certeza, mano. Deve ser bom assim, Corbão. Deve ser bom assim. Você não deu conta aí, não? Você matou? Eu matei, mano. Uma eu matei, tá ligado? Tem dois ali na casinha, tá? Ah, parceiro. O que que você deu? Que eu errei. Aí. Derrubei, derrubei. Derrubei um lá em cima. Achei, tá aqui, ó. Nossa, que bala! Puta que pariu. É o famoso pre-fire de sniper. Pera, pera, pera. Tem azul. Derrubado. Foi, foi, foi. Tá de fato. Entendeu? Ah, set. Belê, belê, belê. Mano, esse no scope aí foi bizarro, mano. Foi bizarro, mano. Esse no scope, velho. Olha aí, depois, mano. Vai, parece que não desceu ninguém aqui, velho. Nossa, a arma aí tem uns tiros roxos, é? Tenho, velho. Corvo, tem a Magnum? Tenho. Me dá? Hum, é... Nó, aí você trollou, hein? Mano, pega aí, velho. Tô usando, porra. Não, pode ficar? Peguei um MP5 aqui. Pegou aí, caralho. Pega aqui, velho. Porra, velho. Pegar o cadar, vou pegar o dar com o merer, foda-se. O Kino fazendo pirâmide dele, mano. Aí é foda. Eu vou ficar com esse MP5? É, ué. Corre, corvo. Corre, corre. Eu pensei que ia pior na make 10, alguma coisa assim. Eu dei logo um MP5 no chão. Peraí, tem cara aqui? Tem cara aqui dentro, guys. Mano, meus no scope não acertam. Eu cheguei nessa conclusão. Será que eu vou morrer? Ou será que eu vou viver? E o cara que desceu? Tá tudo aí, caralho. Ai, que susto. Caralho. Cachorrão, deu um gritão altão aqui no meu ouvido, velho. Aqui, guys, aqui. Cara, cara de fada aqui, mano. Guys, lá no bagulho azul ali, ó. Não, quase que eu roubei a sua finalização. Filha da puta! Vai quitar na casa do caralho, seu merda! Arrombado, caralho! Te fuder, filho da puta! Porra! Arrombado, caralho! Vai tomar no cu. Mano, os caras não aceitam morrer, cara. Não aceitam morrer. Uma morte? O que é uma morte no jogo? O jogo tem um ano já, sua filha da puta. Vai tomar no cu, caralho. O jogo tem um ano, você deve ter mais 10 mil mortes, caralho. Vai tomar no cu. Quita por uma! Vamos comprar um Vant aqui, guys. Ô, gente, vai ter que pegar os caras de hospital, não? E subir. Isso aqui é uma sopa, né? Não! Foi mal! Tem mais um lá em cima. Não! Só roubeu, cara! Você ia fazer o que? Você ia eliminar ele? Eu ia, velho. Eu só vou finalizar essa partida. Ele tá de 12, ele tá de 12! Não! Ô! Ih! Como que eu não peguei o kill, mano? É que eu dei um quickscope nele. Tá na partida. Venha, 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 venha. Venha, 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 venha. Vem, vai, corvo. Vai, vai, corvo. Continua, vai. Ele sai aqui embaixo. Sai aqui, sai aqui. Pera, 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 pera. Ele me ia. Tem cara aí, Legas? O Legas tá só chamando os cachorrão aqui, velho. Tem nas nossas costas aqui, ó. Pegou o L, pegou o L. Ué, é o Blackout, porra. Ô, caralho. Se eu soubesse... No bagulho ali, ó. Ah, nem eu não fiz isso, não. Finaliza ele aí. Ih! Ai, caralho. Vem com mim. Eita tropinha. Ai, não me atire, não. Por favor. Ai. Correu, correu. Ó, o Legas vai finalizar aí também. Ah, 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 ah. Nem fudendo, velho. Caralho, nem fudendo, velho. Ô, alguém mandou... Na sua frente aí, Legas. Vai, vai, vai. Vai, vai. Nem fudendo, velho. Não sei, mano. Não, tem cara aqui na loja. Onde, 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 onde? Aqui, aqui, aqui. Ah, não. É quantos, é quantos? Só, só. Corrível. Deixa pra mim, Corvão. Vai, vai, vai. Pra mim, Corvão. Vai, vai, vou deixar. Aí, tá aí, tem stunou, stunou. Vai, vai, vai. Só correr. Ele tinha dinheiro. Pega o dinheiro dele aqui, ó. Comprei, comprei, comprei. Me dá, me dá, me dá. Ele tinha 400. Obrigado. Obrigado. Nem fudendo, velho. Mano, o dog, mano, o dog já deve estar gordo de tudo comer as pessoas já, mano. Você tá louco, velho. Tem doidão aí? Caralho, Martins. Você não pode... Eu também, eu ia pegar. Porra, velho. Nooo, Martins é vacilão, hein. Meu Deus, velho. Ah, cara, vai tomar no cu, mano. Vai se fuder, cara. Pato rouco do caralho, mano. Pera, 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 pera. Pulou, pulou, Legis, pulou. Pulou. Não, não, não. Ele me matou, velho. Eu ia tentar ensapar ele, não deu, mano. Olha ele vindo pegar o drop aqui, galerinha. Olha ele. São dois, são três. Mano, deu queda de frame pra caralho aqui, velho. Vai, 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 mata. Pega ele, pega ele. Pegou? Caralho, mano. Tomei, tomei do sniper. Não sei. Cara, cuidado que nas nossas costas também vai ter gente, viu. Derrubei o sniper. Cadê? Eu tô roubando. Derrubei o segundo. Finalizei um. A gente tá tomando das costas, guys. É outros, cara. Tô vendo, tá. Tem um aqui. Tem um aí. Eu não consegui marcar, cara. Ele tá na sua frente aí, Legis. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Levei, 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 levei. Levei, levei, levei. Levei, levei, levei. Levei, 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 levei. Vai, vai, vai. Leve, leva, 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 leva. Peguei, peguei. Bandei por dentro. Bó, vê se vocês enxergam alguma coisinha. Aonde? Calma, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cuidado, Martins, cuidado, cuidado. O da pedra tá vendo aqui, ó. Legis, ele tá mirado aqui, vai. Estunei ele, estunei ele. Ele tá cravado aqui, Legis. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Peguei, peguei um. Só tem mais um. Só tem mais um, tem mais um. Só tem... Vamos estunei ele, Martins. Vamos estunei ele. Pera, 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 pera. Vai, 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 vai. Não perdi, mano. Tá aqui, velho. Estunei. Me resta, me resta. Me resta, velho. Eu estunei ele. Ele tá estuneado sem chute. Eu tô estuneado pra caralho. 11 kills finalizando, velho. Foda-se, foda-se, mano. Ai, velho. Pô, essa partida foi engraçada, velho. Ô, mano, vai tomar no teu cu. Cara, finalizou até o final da partida. No começo da partida. Até o final da partida. Vai se fuder, tio. Vai se fuder, caralho. Mano, mataram todo mundo a finalização. Ah, tô maluco. Do começo da partida. Do começo da partida. É, mas desculpa. Desculpa. Caralho, do começo até o final da partida. Toma no... Jago de Vai falou aí, mano. É nóis, é nóis, é nóis. Jago de Vai falou aí. Vai se fuder, então. Vai tomar no...